Eu sou a professora Helena, no Carrossel das Médicas. O Carrossel é das Américas, tem a melhor maneira de aprender como ABC. A, B, C, o Carrossel é das Américas, professora Helena, ensinando o Dó-Ré-Mi, Dó-Ré-Mi. O Carrossel é das Américas, é um mundo pra quem é criança, vem nos da perança, que encontraremos nosso caminho. O Carrossel é das Américas, é um mundo pra quem é criança, vem nos da perança, que encontraremos nosso caminho. O Carrossel é das Américas, é um mundo pra quem é criança, vem nos da perança, que encontraremos nosso caminho.